O sonho de entrar em uma das universidades mais tradicionais do Brasil está cada vez mais perto de se tornar realidade para alguns jovens. Depois de meses de estudo e horas de testes, acabou hoje a segunda fase da Unicamp. O índice de abstenção neste ano foi de 14%. A correria é para não chegar atrasado no último dia de provas. Uma maratona exaustiva de três dias. É bastante cansativo, sim. Antes de entrar, alguns conferem o gabarito das provas anteriores. São 3.444 vagas disponíveis em 68 cursos, o que torna um dos vestibulares mais concorridos um desafio para os estudantes. Vai ser difícil um pouco ainda. Fácil não, mas está tranquilo, está preparado para isso. Está complicado, tem umas matérias aí que são bem difíceis e também vai de cada um. Eu tenho um pouco de dificuldade com exatas, então é um pouco mais difícil. Dos 15.352 aprovados para a segunda fase do vestibular da Unicamp, 14% não compareceram. O resultado será divulgado a partir do dia 4 de fevereiro. Segundo a comissão permanente para os vestibulares da universidade, metade dos estudantes também prestam na USP e na Unesp. Por isso, o processo de matrícula será diferente este ano. A matrícula vai passar por uma declaração virtual de interesse na vaga, onde o candidato vai saber se ele entrou também na USP ou na Unesp. E ele vai poder dizer se ele quer ou não ficar na Unicamp. O número de ausentes chamou a atenção neste vestibular. 35% dos inscritos que deveriam fazer provas nas quatro capitais do país, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo, não compareceram. Entre os motivos está a violência de Campinas. Provavelmente está associado com a alta do custo de vida e também com a questão do MEC-SISU, que é um sistema de inscrição das universidades federais que permite uma escolha muito maior de locais para os alunos. Em época de férias, muitos estudantes deixam de lado a diversão e decidem procurar vagas de estágio. Futuros profissionais que já estão atentos às oportunidades. E eles estão certos, viu? Segundo especialistas, essa época do ano é considerada a melhor para quem pretende entrar no mercado de trabalho. Matheus é estudante de administração e precisa fazer dois anos de estágio para poder se formar. Ele aproveitou o começo do ano para participar de processos seletivos. Para o crescimento profissional o estágio é muito importante. Ele também é obrigatório na universidade, né? Então, para a gente poder ter um crescimento profissional, para poder estar no mercado de trabalho, é por isso que é muito importante. Janeiro é considerada a melhor época do ano para conseguir estágios. Em Campinas, segundo o CEE, são quase 1.500 vagas abertas. 17,2% a mais que em 2012. Quem quer dar o primeiro passo para o mercado de trabalho precisa se apressar, pois os melhores cargos são preenchidos mais rápido. Mas antes de sair em busca de um estágio, os estudantes precisam estar qualificados. Conhecer a empresa onde quer trabalhar, falar outros idiomas e ter iniciativa são indispensáveis. Saber eu trabalhar em grupo, em equipe, isso é muito importante. Não ser individualista. Dentro do mercado de trabalho não existe o individualismo. O estágio, além de ajudar a inserir o aluno no mercado, dá vivência e ensina coisas que não são aprendidas na sala de aula. Ele precisa ter o despertar para aquela oportunidade, ter interesse, buscar mais informações do que ele vai desenvolver dentro da empresa e buscar sua oportunidade no mercado. Silvana já garantiu uma vaga e sabe que o período de aprendizado vai ser muito importante para um futuro emprego. Eu acredito que com o estágio eu consigo ter um segmento, sim, qualquer outra empresa depois desse estágio. Eu acredito que as portas estão abertas para mim. E agora o futebol. Depois de dez dias longe do majestoso, a Ponte Preta está na fase final de preparação para o Campeonato Paulista. Os jogadores que estavam na temporada passada acreditam em uma boa estreia. Boa noite. A pré-temporada da Ponte Preta em Porto Feliz chegou ao fim. Faltando poucos dias para a estreia no Campeonato Paulista, o elenco acredita que estará pronto para começar bem o estadual. O tempo longe de casa serviu para melhorar a convivência dos novatos com aqueles que já estavam na Ponte no ano passado. O pessoal que chegou é um pessoal muito bom de grupo. São jogadores de extrema qualidade e de bom caráter. A gente se entrosou bastante rápido. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom Campeonato Paulista. A última contratação ponte pretana, o peruano Luiz Ramírez, já treina com o restante do grupo. Amanhã, a Macaca faz o último teste antes da estreia no Paulistão. A equipe joga contra o Grêmio Osasco às sete e meia da noite no Majestoso. Boa oportunidade para que todos deixem uma boa impressão para o torcedor. Vamos procurar vencer. Vencer para nos dar tranquilidade, para não deixar desconfiança. Porque, acima de tudo, você tem responsabilidade. Nada melhor é você iniciar um trabalho com resultado positivo. E o juiz da primeira vara, Renato Siqueira de Preto, decidiu pelo afastamento definitivo de Sérgio Carnielli da presidência da Ponte Preta. Carnielli também ficará inelegível por cinco anos. A ação foi movida por um conselheiro, André Luiz Carelli, alegando que o então presidente contratou uma empresa de auditoria de propriedade de Vanderlei Araújo, que era conselheiro do clube, fato que fere a lei. A decisão cabe recurso. Márcio De La Volpe segue no comando do clube, mas o advogado da Macaca disse que ainda vai recorrer da decisão. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band, amanhã, ao meio-dia e meia, no Jogo Aberto Regional. E assim nós encerramos a edição de hoje. Você fica agora com as notícias do Jornal da Band. Uma boa noite e até amanhã. Jornal da Band. Jornal da Band.